Olá, pessoas! Mais um vídeo nessa série de vídeos com fundo improvisado, né? E dessa vez eu vou fazer um complemento ou, sei lá, parte 2, talvez, sobre o vídeo que é referida à Marvel. É... porque esse me preocupa demais, pelo seguinte, a Marvel, ela tem, sem sombra de dúvida, ótimos arcos nos quadrinhos, tipo, de verdade, realmente arcos, assim, absurdos. E lá em 2013, quando anunciaram o Guerra de... o Era de Ultron, eu parei pra ler o Era de Ultron, foi o primeiro arco da Marvel que eu sentei pra ler de verdade. E aí, eu li o Era de Ultron, até cheguei a comprar encadernados do Universo Marvel que tinha alguma parte, alguma ligação, tipo, do Quarteto Fantástico publicado no Universo Marvel, que mostra lá todo mundo se ferrando, menos a Mulher Invisível e deixando o Franklin e a... esqueci o nome... os filhos da Mulher Invisível e do Doutor Fantástico na base espacial deles. E aí, acontece que ao longo de todo o arco do Era de Ultron, o Ultron realmente, ele é uma ameaça que surgiu e em pouco tempo alcançou o feito de dizimar heróis, sabe? de realmente criar um local só pra ele, tipo, não é só pra ele não, mas, tipo, vocês entenderam, né? Tipo, ele realmente foi uma ameaça pros heróis, tipo, quando você começa, ou Era de Ultron mesmo, as revistas, com o título Era de Ultron, você vê os heróis desmotivados, o Capitão América com o escudo quebrado, largado no canto, a mente sem armadura, todo mundo muito ferrado, e pouquíssimos heróis sobrando vivos. E aí, você termina a série, você vê como que eles resolvem a coisa, voltando no tempo e fazendo altas modificações e tal. Aliás, solução de vez em tempo, pra mim, é bosta, tá? Pra mim, se você tem que voltar pra resolver alguma coisa, joga fora todo o roteiro, sério. Pois bem, eles resolvem a treta, acabam, reconstroem, beleza? Continua a cronologia. Só que, repara bem, o Ultron, ele é uma ameaça, sabe? Tipo, ele tá nem aí pra porra toda, ele só quer cumprir o objetivo dele, ele quer mais é que todo mundo se foda e mata todo mundo, tá ligado? Tipo, ele deu o objetivo dele bem claro, que é limpar a terra. Agora, eu não tenho certeza se é dos heróis ou se é dos humanos, mas eu acho que é dos humanos em geral. Assim, sendo, ele vai, ele vai, a constância do objetivo, ele vai se atualizando conforme as edições passam. E... Quando eu li isso, eu falei, nossa, ele é um vilão absurdo. Ele se tornou o meu vilão favorito da Marvel. Antes era o vilão. Mas aí, anunciaram o filme. Acho que a primeira coisa que saiu do filme, assim, de anúncio e tal, foi uma imagem do Ultron numa... Num trono, algo do tipo assim. E eu achei muito legal o design dele e tal, eu achava legal as imagens que saíram do Ultron. Só que aí, eu não lembro o que aconteceu. Eu acho que saiu o trailer falando lá, aquela cena incrível dele, do Não Há Cordas em Mim. Que é genial, fabuloso, sabe? Só que é aí que tá, mano. A analogia com o Pinóquio deveria ser só nisso, só do Não Há Cordas em Mim. Porque aí, depois, ele começa a puxar mais coisas do Pinóquio, mano. E ele puxa... Ele quer ser humano, mano. Além de que, os propósitos dele não são muito claros. Ele diz que a humanidade vai evoluir. Diz que os Vingadores não deveriam existir. Aí, depois, ele diz que... Ele vai... Ele tá tirando sua cova do chão pra derrubar de novo, pra fazer uma limpa na Terra. E, tipo... Você não entende qual é o plano dele. Pra mim, Era de Outro é o pior filme da Marvel. E era o que eu mais tava esperando em alguma coisa. Pra mim, ele ia ser o filme da Marvel. E aí, aconteceu isso, sabe? E aí, com Era de Outro e com Guerra Infinita, os trailers são maravilhosos. Eu quero que esse filme seja bom. Mas, cara... Eu já me decepcionei tanto com a Marvel, cara. Sério. Eu não quero... Que... Tipo... Era de Ultron. Eu queria muito que fosse meu filme favorito da Marvel. E até... Sei lá. O primeiro terço do filme, realmente, tava sendo meu filme favorito da Marvel. Mas, depois, ele... Desandou demais. E eu não quero que meu filme favorito do universo cinematográfico da Marvel seja realmente Ferro 2. Saiu um filme de, sei lá... Sete anos atrás. Eu não sei exatamente quando que ele saiu. Eu quero que Guerra Infinita seja bom. De verdade. Só que difícil, sabe? Porque Guerra Infinita... Cara, mais da metade do filme vai ser definido pelo vilão, pelo Thanos, cara. Porque se o Thanos não for uma ameaça decente e não tem o peso decente, não for desenvolvido, se ele não for um personagem do filme, se ele for só um vilão, se ele for introduzido do filme só pra ser uma ameaça... Aí perdemos o filme. Porque é isso que difere um vilão bom e um vilão ruim. Um vilão ruim é um personagem que entra só pra ser um oposto... Um... Uma afronta aos personagens principais. Enquanto que o vilão bom, ele é um personagem, sabe? Por exemplo, o melhor exemplo de personagem de vilão bom pra mim é o Dr. Octopus do Homem-Aranha 2. Porque você conhece ele antes dele ser um vilão, você entende as motivações dele, você vê o drama dele, você entende ele, você sabe por que ele tá fazendo isso. Você consegue ver ele antes de ser aquilo, sabe? E isso é muito bom, porque você consegue perceber que ele não é só um cara mau. Tipo, ele tem por que ele se torna um cara mau. O Thanos, eu espero que expliquem por que ele quer fazer o que ele quer fazer. Eu quero que eles desenvolvam ele, sabe? Falaram que esse filme vai ser uma caminhada espiritual do Thanos. Eu não entendi exatamente o que eles querem dizer com isso, mas eu realmente espero que façam esse direito, né? E... Eu não... Tem mundo a gente discorda de mim nesse ponto, e eu entendo perfeitamente o porquê. Mas, pra mim, uma ameaça só se torna grande quando realmente algo se perde. Por exemplo, é... Se um terremoto não destruísse casas, qual seria o dano dele? O dano não, qual seria o impacto dele, né? Abre buraco de chão que se corta depois, todo mundo caga pra buraco, tá ligado? Então, é isso que eu quero dizer. Se não tem alguma coisa quebrada, se não tem realmente um dano, a coesão não tem peso. Por exemplo, Homem de Aço. A luta do General Zod com o super-homem destruiu a cidade toda. Você percebe isso. E isso serve de gancho depois pro BVS, pra ameaça do Batman não gostar do super-homem. Assim sendo, eu acho que alguém deve morrer. Ou ter uma destruição real das coisas. Porque, porra, Sokovia, tu vai pegar uma cidade da porra do leste europeu, que ninguém conhece, uma cidade inventada, que nunca teve nada lá, só era a cidade natal dos gêmeos. Pra tentar fazer de ameaça. Tá, teve outra destruição na Marvel, o QG da S.H.I.E.L.D., que você também não sente peso nenhum. Não, o cartão-general da S.H.I.E.L.D., que foi pro cacete lá com os aeroporto-aviões. E aí, qual o peso disso? E é o que eu disse lá com o pessoal, cara. A Marvel, ela pegou todas as consequências dos filmes e botou em uma hora só, em um filme só, que foi Guerra Civil. Aí juntaram lá Sokovia, Nova Iorque, não sei o quê, não sei o quê. Juntaram tudo um filme só. É legal ver consequências, mas eu não quero ter que esperar um filme só pra consequência de tudo, sabe? Assim eu espero que Guerra Civil não me desaponte. É uma merda você querer ver o filme, você estar animado pro filme, mas você ter uma trava lá no fundo da sua cabeça, te puxando e falando não vai, cara. Porque se não for bom, você vai ficar muito decepcionado. Já falei pra vocês aqui no canal que eu tento sempre não ver trailers de filmes que eu quero ver. Só que com Guerra Infinita eu tive que ver pra... pra me adequar, sabe? pra saber o que esperar. Mas com Era de Outro eu também não soube o que esperar, porque eu achava que ia ser bom e não foi. Então eu tenho esse paradoxo em mim de querer ver o filme, querer que ele seja bom, querer ficar animado, mas não querer perder tudo isso, não querer ficar decepcionado. Porque eu ainda tenho... Eu tô contando num vídeo falando só porque o hype é uma merda. Sério, o hype é uma merda. Eu quero que seja o melhor filme da Marvel. Eu quero que seja um filme... Eu quero poder dizer que eu fui o melhor da Marvel. Só que aí a Marvel tem que fazer por ontem também, né? Então é isso. São só algumas... Uma conversa aí, uma divagação sobre o Guerra Infinita e o que eu espero dele, né? O que eu quero ver nele, o que é... Sobre o meu paradoxo de um Guerra Infinita. Bom, era isso que eu tinha falado pra vocês. Nos vemos no próximo vídeo e... Até mais. Tchau, 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 tchau.